Solta o bicho, avô comunidade, canta, canta Imperatriz Imperatriz, rainha divina da Leopoldina A minha metade, a Deus tem oração, eu peço Leva meus versos e a minha saudade Imperatriz, rainha divina da Leopoldina A minha metade, a Deus tem oração, eu peço Leva meus versos e a minha saudade Ah, um nove A, tentou pra cá e trouxe a filha na varanda Imperatriz, abre a janela que a moção deseja entrar Foi o bem, digamos, quem que deu luz de riqueza Aura de princesa com coroa e galatão E chamou artista pra fazer inspiração Meninos eu vi e vivi pra contar Lá, 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 Tum, zum, 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 zum. Gapoeira, mata um, salve os dedos da baía, negativa, estalbacea, água de cheiro, praio e ovo, pega no cantar. Destanto no Brasil, por olhos azuis, mistura, alma índia, pele negra, veracus, me faz viajar, por onde canta o sabiá. Eu pude ver esse palco iluminado O artista estirado na estrela da canção Seja louvado, mestre de João Voltei meu corpo, me dotei da alegria Na bagagem fantasia, pra enganar a raiz Sou eu, semente, um jardim fino Cultivado por alívio, a preferida é a goza de Luiz E ver assim, a linha divina, da leopoldina A minha verdade, a Deus em oração eu peço Leva meus versos e a minha saudade E ver assim, a linha divina, da leopoldina A minha verdade, a Deus em oração eu peço Leva meus versos e a minha saudade Ah, um óbvio, tentou pra cá e trouxe a pisa na varanda Ó, imperatriz, abre a janela que a moção deseja entrar Foi o que é de campo, o que ele deu Luz e riqueza Agora a princesa com coro e galatão E chamou o artista pra fazer inspiração Menino e seu fim, vim, 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 vim pra contar Lá, 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 uê, vim mais encarado Lá, 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 uê, vim mais encarado Vem da pisa do pecado Entre pompete, serpentinas e pampona Toda a arte que aprendeu, revoluciona Zuzuzuzuzu, zuzuzuzu Meus pampones tem magia, capoeira mata um Salve os dedos da Bahia, negra, chica, distravazinha Água de cheiro, caio, 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 caio Estou no Brasil, por olhos azuis Mistura alma índia, pele negra Vemos, me faz viajar Por onde canta, salve a riqueza É o clube ver, esse pop iluminado O artista estirado na estrela da canção Seja louvado, mestre de João Vou ter meu corpo, venho, 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 alegria Na vaga de coisas rias, pra encerrar a raiz Só recebendo um jardim pinto O divado pra vestido A preferida goza de Luís Imperatriz Rainha divina, da Leopoldina A minha verdade A Deus em oração eu peço Leva meus versos e a minha saudade Imperatriz Rainha divina, da Leopoldina A minha verdade Adeus em oração eu peço Leva meus versos e a minha saudade Imperatriz Rainha divina, da Leopoldina A minha verdade A Deus em oração eu peço Leva meus versos e a minha saudade Leva meus versos e a minha saudade Leva meus versos e a minha saudade Isso aqui! Imperatriz É a Imperatriz da Codinense! Solta o bicho!